Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos a Cozinha Offline com a Lois Magic e voltado de jogador casual, eu sou Vinícius Sorim Estou aqui hoje para falar sobre a coleção de Dominária mais uma vez Parece que hoje, segunda-feira, a Wizards começou oficialmente a sua temporada de spoilers dessa coleção, certo? Então tivemos alguns spoilers aqui hoje, algumas delas são criaturas lendárias, né? A gente sabe que a coleção tem uma forte pegada aí pra criaturas lendárias, né? Cards lendárias no geral, então eu vou fazer aqui um deck tech rapidinho mesmo Sobre cada uma dessas criaturas, algumas delas, né? Que spoileram hoje, certo? Muitas delas a gente já conhece, né? Já sabia que viriam, já sabia o que faziam Porque elas foram spoiladas, na verdade, lá naquele leak que rolou algum tempo atrás aí Que vazou informação sobre algumas cartas, né? Mas agora a gente tem informação visual dessas cartas também A gente tem acesso à ilustração, enfim, ao scan da carta mesmo Então acho que fica mais legal pra fazer um vídeo agora sobre o deck tech dessas cartas, certo? Lembrando que a coleção toda ainda não saiu A gente ainda tem muita coisa pra sair E mais da metade da coleção ainda tá pra ser revelada Então muita novidade ainda pode acontecer É claro que esse deck tech aqui não vai ser um deck tech completo, certo? Eu vou falar apenas sobre algumas das construções Alguma das cartas, né? Alguma das staples que a gente pode usar Em determinada estratégia para determinado comandante, certo? Vamos começar, né? Eu vou querer destacar alguns spoilers aí que saíram hoje Um deles é essa Waterlight, certo? A nova Bons Ventos aí Que está vindo como um veículo, né? De quatro humanas aí, um artefato lendário E toda vez que ele causa dano de combate Você olha cinco cartas aí do topo do Grimório E você pode revelar um card histórico E colocar na sua mão O resto vai pro fundo em ordem aleatória É uma carta legal Eu arrisco dizer que esse é o único veículo realmente interessante, né? O único veículo que você pode falar que Cara, é uma carta boa É uma boa compra, assim, né? Porque, enfim Os veículos eles começaram lá na coleção de Kaladesh, né? Tem alguns veículos legais já lançados Mas eu acredito que para o Commander Esse Bons Ventos é o melhor até então, certo? Vai jogar muito em vários arquétipos Que a gente promete ver com o lançamento dessa coleção de Nominária, né? Porque a gente tem aí, né? Muitas cartas lendárias Muitas cartas que interagem com esse tipo de card Então é muito comum Vai ser muito comum, acredito eu Que a gente veja muitos decks como Cisa Enfim, várias outras criaturas aí Que vão ter essa pegada aí Para cards lendários, certo? Seguindo aí nós temos o spoiler da Tiana Ships Cartaken, certo? Uma criatura Boros aí Ela custa 5 mandos É 3 barra 3 Voa e tem iniciativa A habilidade desencadeada dela Acontece quando uma aura Ou equipamento que você controla É colocado no cemitério vindo do jogo E você pode devolver aquele card Para sua mão No início da sua etapa final Cara, é uma carta interessante Mas eu acredito que como comandante Existem opções melhores Assim Para deck de aura e equipamento, né? Não sei Nenhuma carta especificamente Que me venha à memória aqui Assim Vai cumprir uma função parecida com a dela Assim Pelo menos eu acredito que não Mas Caso você queira usar ela como comandante Acho que a pegada aqui É você fazer um deck Voltron, certo? O que é um deck Voltron? É um deck onde você Usa uma porrada de Auras e equipamentos Essa é a maneira mais Mais simples De você bombar Uma determinada criatura E bater muito com ela Geralmente essa criatura Vai ser o seu comandante E o grande problema Dessas estratégias É justamente Principalmente se você foca muito Em auras Em encantamentos É justamente o lance Da aura Ela está atrelada A existência da criatura Se você Ou seja Se você perder a criatura Todas aquelas auras Que estão com ela Todos aqueles recursos Que você investiu naquela criatura Eles também vão para o saco Eles também vão para o cemitério Então Essa é uma das Grandes problemas De um deck Baseado em auras Mas com a Tiana Você consegue Contornar um pouco Esse problema Porque Você devolve Essas auras Para a sua mão No final do jogo Então você não perde Esses recursos Então eu acredito Que um deck De Tiana Voltron Pode ser que seja Um deck legal Mas não é um dos melhores Não é um comandante Você vai dizer Que é uma coisa Incrível Mas Dá para fazer um deck Baseado nisso E fazer um deck Legalzinho Até porque Ela também é um comandante Boros E cá para nós Boros não é uma cor Muito privilegiada No commander Certo? É uma cor que Carece de recursos Importantes Como compras E O que mais? É ramp também Não tem muito Então Eu diria que não é um comandante Muito bom Certo? Diferente da Joyra Que é o outro spoiler Que a gente tem aí Que é uma carta Muito boa Ela parece inofensiva Mas ela tem um potencial De fazer um grande estrago O que ela faz? Toda vez que você conjura Uma mágica heróica Você compra um card Simples assim Por que ela é tão boa? Porque ela é uma draw engine Que é muito reutilizável Certo? É um recurso Que vai gerar Certa redundância No seu jogo O que isso quer dizer? Quer dizer que Enquanto ela estiver na mesa Você Com o deck correto Se você montar o deck Correto com ela Você vai estar sempre Dando draw E você nunca vai deixar De ter recurso Entendeu? Então vamos supor Que você use ela Num deck O draw Que ela faz Quando você conjura Permanente histórica Permanente histórica É tudo que é Artefato lendário E saga Então vamos supor Que você tem um deck aí Isete cheio de lendas Certo? Então toda carta lendária Que você fizer Você não vai estar Perdendo aquele recurso Você joga Por mais que alguém anule Que a mágica não resolva Você pelo menos Quando conjura aquela mágica Você deu um draw Então você não perde Uma carta da sua mão Isso é muito importante Entendeu? Em qualquer momento do jogo Principalmente Lá para o mid game Que é onde você Começa a conjurar Mais mágicas E é geralmente O momento do jogo Que a Joyra Ela vai entrar Porque ela custa 4 Então você Não vai fazer ela Tão rápido assim Mas No final das contas Essa é uma habilidade Muito boa Certo? E ela Só que assim Ela é mais interessante ainda Pelo fato das Dos artefatos Eles serem históricos Porque o que você pode fazer Com o deck Com a Joyra? Você pode fazer um deck Affinity Um deck baseado em artefatos Então Você pega peças Que Vão jogar Um deck de artefato mesmo Que é um Um arquétipo bem conhecido Bem comum Com essa combinação De cores Azul e vermelho Inclusive Até então A gente não tinha Um comandante Izete Que fosse Jogar tão bem Para um deck De artefatos A gente tinha Cartas que poderiam Suprir essas necessidades Como por exemplo A Breia Que é um comandante De 4 cores Na verdade Mas um comandante Izete Que tivesse interação Direta com o artefato A gente ainda não tinha E agora a gente tem A Joyra aí E cara A Joyra num deck Affinity Ela é muito forte Ela pode até ser Uma peça de combo Porque você imagine só Você montar um deck Cheio de peças É Pedras de mana Certo É Cartas aí De custo baixo Você põe Solring Você põe Mana Crypt Você põe É Não sei Você pode até enfiar Cartas Que Sejam baratinhas Certo Artefatos de custo zero Sei lá Livro de mágicas Cripta de Tormod É Usar uns artefatos Com afinidade com o artefato Você tem aí O Impositor Mir Enfim Tem várias cartas aí Que assim Elas não são necessariamente Boas no Commander Mas elas podem ser Muito funcionais No deck da Joyra Principalmente se você Tem a Joyra em jogo Porque você jogando Essas cartas Você vai sempre Comprar uma carta E se você tiver Por exemplo Um motor do paradoxo E você tiver Uma porrada de pedras de mana Toda magiquinha dessas Que você jogar Você vai desvirar Todas as suas pedras de mana Você vai gerar Muita mana Certo E com isso Você pode acabar Montando também Um deck Storm Que é um arquétipo de deck Que a gente também Não via tanto no Commander Há um tempo atrás Mas que agora Você consegue montar Um deck Storm Muito forte no Commander Porque a gente tem peças Que foram lançadas O próprio motor do paradoxo O reservatório Do fluxo de Ether Que é uma carta Muitas dessas peças Que eu falei aqui Elas são T2 Então ela é um comandante Para jogar no Brawl Também muito bacana Certo Outra carta interessante De comandante Que a gente tem aí É o Slimmerfoot De Stoneway Que é uma criatura lendária A fungo Que custa apenas 3 manas Olha só Que coisa legal E ela tem uma interação Legal com os saprófitas Certo Criaturas do tipo Saprófitas Que na grande maioria Das vezes Vão ser fichas De criatura Essa carta Ela pode desenterrar Um arquétipo de deck Que a gente encontrava Lá nas cartas Lá de Time Spyro Do Dock Time Spyro Que eram os fungos Certo Os fungos Que tinham aquela mecânica De marcador de esporo Que você tirava o marcador E colocava a ficha Dessa prófita E geralmente Os fungos Eles tinham uma outra utilidade Para essa prófita Você podia sacrificar Essa prófita Para gerar mana Regenerar o bicho Dar menos um menos um Enfim Tem vários fungos aí Legais Que você pode montar aí Um deck Em torno Desses Slimmerfoot Certo E o que é bacana No Slimmerfoot É que ele é uma peça de combo Então você pode montar Um deck também Mais combo cêntrico Nesse mesmo arquétipo Certo Por que que é uma peça de combo Porque ele tem habilidade Que vai causar dano Logo assim Que uma saprófita morre Como a gente viu A gente tem várias formas De sacrificar De usar saprófitas Como buchas de sacrifício E se você usar Motor de sacrifício Você pode fazer isso Infinitas vezes Com a ajuda De algumas peças Certo Por exemplo O que você pode fazer Tem duas maneiras Uma delas É você usar Uma vidas paralelas Ou uma temporada Da multiplicação Que aí Você pagando quatro Você vai conseguir Colocar duas fichas Com uma ativação Da habilidade Desse bicho Certo E daí Com o altar de Ashnode Que é um artefato Que você pode sacrificar Uma criatura Para gerar duas manas Em colores Você sacrifica Essas duas fichas E gera mais quatro Manas Para ativar de novo A habilidade Do Slimmer Foot E isso aí Logicamente vai ser Um combo infinito Outra alternativa Que você pode fazer também É usar as braçadeiras Do Ilusionista Que vão copiar Que é um equipamento Você equipa No Slimmer Foot E toda vez que ele ativar Essa habilidade De colocar ficha Ele vai ativar Essa habilidade Uma vez adicional Então ele vai colocar Duas fichas Por Trigue Por ativação Da habilidade E com o altar de Ashnode Você consegue gerar Mana de novo E enfim Fazer ficha infinitamente Sacrificar essas fichas E ganhar o jogo Com o combo infinito Certo Então o Slimmer Foot É uma carta legal Porque vai desenterrar Esse arquétipo aí Dos fungos E... É... É uma carta legal aí De se usar também Então é isso gente Esses foram os spoilers De hoje Certo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês querem mais vídeos Desse tipo Deixa a opinião de vocês Aqui nos comentários E me diz aí O que vocês acham Dessas lendas Que saíram Nesta segunda-feira Dia 2 de abril Certo Amanhã Se saírem mais Que atras lendárias Ou saírem mais Alguns spoilers legais Eu faço outro vídeo Lembrando que eu estou De férias do trabalho Então Esse mês de abril Vai ter vídeo pra caramba Aqui no canal Fiquem ligados Então já se inscreve aqui E clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Para não perder nenhum deles Certo O seu offline Sempre falando de Commander E agora Também vou falar Sobre Brow Certo Então se você Está afim de ver Deck Techs E conteúdo relacionado Ao formato Brow Fica ligado aqui No canal Também Certo Não esquece de curtir o vídeo Assinar o canal Como eu já disse E até a próxima Gente Tchau 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 Tchau